Olá, bem-vindo a mais uma edição de Cabo Verde Magazine. Luta começa com um resumo de notícias que está a marca atualidade nos dias de hoje, Lina País. Primeiro-ministro sublinha que é imperativo nacional aprovação de orçamento retificativo para 2021. Documento-alvo de debate desde amanhã no Parlamento, está vendendo até Cabo Verde de novo esperança para fazer face a prolongar de crise pandémica, segundo o Real Zé-Chefe de Governo, durante a introdução de debate. Nas reações, Grupo Parlamentar de PICV, Framel tem desconfiança de justificativa de orçamento retificativo que ele está considerando intransparente com a sua despesa de dívida e de déficit. Já Grupo Parlamentar de MPD-PCBs, justificando ao retoma de agravamento de crise pandémica na país emissor de turismo, ele está mostrando esperançoso. Ele está acreditando que Cabo Verde também ultrapassa essa diversidade. Já o CID está considerando que o governo está fazendo o oposto do que ele era suposto fazer e que o orçamento catabai ao encontro de prioridades. Conselho de Administração de BCV apresentando-se para amanhã medidas de mitigação de impacto de Covid-19 na economia e no sistema financeiro. O objetivo é promover a estabilidade do sistema financeiro e papel que deve assumir na restauração de confiança de mercado, com vista a estimular crédito para a economia e para CBs, recuperação econômica. Aproveita-se a visita à S.A.L. Ministro de Estado e de Família e Inclusão Social preside um cerimónio de encerramento de formação de cuidadores dependentes. Um projeto financiado para a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para Desenvolvimento que também contempla a Ilha de Boa Vista e conselhos de Porto Novo e Paúl. A varia na furo FT44 na rubeira de Bahia de Nossa Senhora da Luz, na São Domingos, deixa centenas de agricultores sem água de até em quase 12 semanas. A atual gestor, Fernando Pereira, está negra a consertar furo e a Itaflama, empresa Água de Rega, que é responsável para estragos. O agricultor está desesperado e, com o seu prejuízo, está pedindo solução urgente para esse problema. A lavoura do rubeira de Bahia na Nossa Senhora da Luz está sem água de até mais de uma semana. Centenas de agricultores estão desesperados com o prejuízo e essa é a solução. Tudo contíncipe, a moda, houve uma varia naquele único furo de Bahia, FT44, e que está ainda sem conserto. Polémica começa quando a Água de Rega assume gestão de furo e talega incumprimento e sobreexploração de água. Gestor Fernando Pereira, mas conchido Pané, da Flá, Civersão. Houve gestão excessiva, certo? Mas isso que está na base. Porque a quantidade de água que continua a ter é aquele que não trabalha há 10 anos atrás. Enquanto gestão de água a mais, ou seja, quantidade de água excessiva em excesso, é assunto que não estava a tratar com a ANAS. A DR, que foi responsável para o contrato que teve, porque quem tem que acusar a ANAS, que é responsável para o contrato. Fernando Pereira, a Flá, é uma questão falso, quando se aponta o uso exagerado de água para pôr fim a ser gestão. Enquanto gestão de aquele furo de até mais de 10 anos, e a Flá, mas se contrato com a ANAS foi renovado na 2018, e também de 2023. Ela admite que houve uma reunião, mas a Flá só está aceitando a transferência de gestão com base legal e não verbalmente. Tem um contrato com a ANAS, para fazer gestão e exploração desse furo, FT-44. Contrato esse que não tem consciência, tranquilo, mas até chega esse tempo, que até termina. Ao que termina esse tempo, não continua a vida normal como agricultor. Fernando Pereira está falando que dia 10 de junho, 10 anos, saiu um decreto-lei que está dando ao governo o direito de gestão. Ele está acusando a ADR que, em abril, faz uma intervenção com o seu abuso no furo FT-44. De repente, a ADR, rebentando a porta, trocando a fichadura, não leva o processo para o tribunal. E o tribunal dá a chave para não seguir o processo para viajar legal. Que é o processo administrativo. Ele ganha a causa no tribunal e retoma a gestão de furo no dia 15 de junho. E no dia 14 de julho, a suspenda de gestão de furo, para a moda FT-44, estraga, com a queda de um gerador que, segundo ele, foi mal colocado para a ADR e danifica todo o equipamento de bombagem de água. Ele traz o gerador e outros equipamentos, instrumentos de trabalho para poder arrebentar a porta. Gerador esse que expõe a riba de poço, que faz de betoncai, e que sai na origem de estrago, das bombas que estão no furo. Diz-se terra, senhora jornalista, não está bem lá para nós, panos, sacos e ratajos que estão tapados naquele braço. E terras, sacos e plástico que estão solidos naquele furo. O que é bem, está cheio na riba de bomba, o que bomba chupa naquele lago, é nela que está o bloco. Neta fala que ele é gestor da FT-44, mas é certa espera de fecho legal e por isso ele recusa fazer conserto de furo, ele alega, mas trago é de responsabilidade de ADR. Com esse problema, mais de um centeno de agricultores do Ribeira de Bahia continuam sem água para regar suas lavouras, já tem quase duas semanas. Eles buscam a solução junto de gestor Né e junto de ADR, mas sem resposta. Desesperado com o prejuízo, eles até pedem solução. A nossa preocupação de agricultores do Ribeira de Bahia é quem é que está responsável pelo manutenção de furo, que o pelo não perde a totalidade da nossa agricultura. A mim, de uma parte, é um prejuízo enorme para o que está criando, para a televisão, para o apoio. Nesse momento, na prazo de três dias, só o som que está tendo, mais de dois ou três mil contos do Ribeira de Bahia, pode ter perdido muito. O agricultor está flama na ausência de solução esta ameaça bem tribunal. TCV registra a reação da empresa Água de Rega e se o presidente Jaime Ferreira, flama com certo de FT44 e de responsabilidade de gestor para modo tribunal mediante uma providência cautelar, restitui posse provisória de furo ao gestor Fernando Pereira. Jaime Ferreira, FLEC ADR, estataguarda desfecho de tribunal, percebe se está bem ou não, assume gestão de FT44, que estava sob exploração de água. Presidente do Conselho de Administração de Água de Rega, Jaime Ferreira, está classificando de grave acusação de gestor Fernando Pereira, mas conchê do Pané. Ele está explica que ADR entra na história quando recebe um convite de anos para uma reunião com gestor e com agricultores que estava a reclamar e reclamar suas irregularidades na FT44. A nós não foi convidado para aquela reunião a pedido do senhor gestor. Naquela reunião, tinha duas situações que tinha que resolver. A única situação é que o senhor não explica quaisquer razões que ele abalha-se que os incumprimentos e também passagem imediato de gestão de furo para a empresa de água e de rega. Acontece-se que antes, no gabinete de Anas, o senhor não explicou que há vários incumprimentos entre os quais sobre a exploração de água. Ele explorava água noite e dia e que leva à salinização de água. incumprimento com a voltada das dívidas de taxa que se pagava a Anas. Inclusão de regantes a ser belo prazer não autorizado no calendário e também degradação de todo aquele sistema hidráulico lá no foro que tinha um desperdício enorme de água naquele lugar. O PCA de água de rega da Flá, que se faz investimento de mais de 200 contos naquele furo para repor a normalidade, é da nega que houve intervenção abusiva para parte de ADR e até a Flá, que é o gestor aceita verbalmente na reunião entrega a gestão mas depois fica tasquiva porque assume na papel. A partir de lá a partir de lá levado que ele aceita como ele aceita levado aquele documento que a Arpa assinava para concretizar que ele verbalmente aceite mas a nós enquanto isso não pide várias vezes o senhor gestor para dar chave de cadeado quando podia para que ficava vazio naquele furo. Acontece que ia atrás de porta e falava mas tem uns assuntos para resolver e também é que entregava a chave mas não tinha pressão de agricultores também que mesmo esteve a fazer a gestão e distribuição de água. Então não põe um motorista lá que é uma pessoa idónea de zona que conche tudo agricultores conche tudo calendário e que também sabe maior de que está a fazer do que a gestão lá na região. Cusa-se da Coreia tudo direito não faz o investimento lá porque aquele Cusa-se estava aquele povo que ele forçava tudo degradado não faz o investimento de mais de 200 contos precisamente para criar condições e foi uma distribuição que tudo estava de acordo mas dentro de regras. Gestor Fernando Pereira vai tribunal depois tribunal manda uma providência cautelar para dar posse provisória de furo e por isso Jaime Freire está falando que tem uma base legal e a ADR que pode consertar furo senão está corre risco de incumprimento. para no contexto o que já foi feito para nós advogados e que se acorde se tramos normais. A nós nunca pôde com aquela providência cultural que se for ali a nós nunca pôde entre na posse de ele que está na posse e se ornei na posse mas ele recebe todo dia tarifas de água a nós na posse nunca pôde cair em cumprimento se o tribunal se o tribunal já fala mas quem tem posse e se ornei. Quando nos perguntam qual é que está servindo a solução para esse problema que se está causando e graves prejuízos para os agricultores Jaime Freire te explica. Depois de dois meses de fazer gestão de aquele furo que é bem aflado mas nós que é responsável para fazer reparação no furo não está demasiado pesado e ele cobra tarifas todo dia. Nós estamos aqui para mais um vez para que o senhor tenha consciência e para hoje se resolve aquele problema mais rapidamente e nós partimos e não entregamos e não reportamos tudo que é autoridade que é ANAS para hoje se está com conhecimento do governo para hoje se realmente resolve esse problema ali porque nós estamos preocupados até com situação de um tipo de bem nessa causa ali. Você que não tem que fazer nesse momento que eu não fazer e manda toda a informação que eu tenho para a autoridade que a agência nacional de água para ele como água e saneamento que autoridade para resolver esse problema ali e com conhecimento ao governo no sentido de qualquer melhor maneira de resolver aquele problema ali para que agricultores se sentem prejudicar com toda a situação. O presidente do Conselho de Administração de ADR confirma de facto que saiu um decreto lei que terá posse de gestão água de rega mas esta flá uma água de rega ainda cassina contrato de concessão com o governo e esta espera desfecho de tribunal. Segundo Jaime Freira ADR só pode fazer intervenção naquele furo se o tribunal dá posse de FT44. Entretanto nossa equipe de reportagem leva alguns dias para reunir toda a versão daquela história ali para depois publicar a notícia. Enquanto isso hoje não consigo confirma que a ANAS já responde aquele apelo de ADR de Baipa Bahia e nesse momento essa zona compu que é o furo FT44. Aproveitando essa visita para ser ministro de Estado de Família e Inclusão Social preside cerimônia de encerramento de formação de cuidadores de dependentes. Um projeto financiado para a agência espanhola e de cooperação internacional para desenvolvimento e que também contempla Ilha de Boa Vista e conselhos de Porto Novo e Paúl na Santo Antão. Nasceu segundo dia de visitas. Fernando Elísio Freire começar para visitar o Instituto Cabo Verdean de Criança e Adolescente ICA, Associação de Santo Matias, Associações e Centro Comunitário de Terra Boa. Quando ele saiu de encontro, ministro de Família, Inclusão e Desenvolvimento Social anunciá prioridades do governo em matéria de proteção de crianças e adolescentes na Ilha de Sal. Uma das primeiras medidas que queremos tomar é a identificação de um espaço, há essa articulação com a Câmara e com o ICA aqui da Ilha do Sal para se identificar um espaço para a instalação de um centro de emergência infantil nesta fase. E, posteriormente, na zona de Ribeira de Feijoal, avançarmos com a construção de um centro de emergência infantil para a Ilha do Sal. Em segundo lugar, nós iremos reforçar os chamados monitores de rua para que o processo de identificação, o processo de sensibilização possa aumentar. E, em terceiro lugar, como sabe, proximamente no Conselho de Ministros iremos aprovar o Plano de Ação de Prevenção contra Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes e o respectivo Plano de Comunicação, o que vai também permitir intensificar as ações do Estado e das ONGs, das várias entidades envolvidas no setor da infância para proteger a infância. Uma questão preocupante na Ilha de Sal, agravote para a pandemia, é a situação de crianças de e na rua. Nesse aspecto, governante reafirma a todo apoio do governo para poder bem ter um retoma inclusivo de turismo na Ilha de Sal. Os recursos que nós precisamos para fazer a retoma económica a nível dos transportes, dos portos, dos aeroportos, também são necessários recursos para fazermos uma retoma inclusiva, protegendo as crianças, protegendo os idosos, protegendo as pessoas com deficiência. Este quadro é fundamental para o futuro de Cabo Verde. Este esforço o governo está disposto a fazer, criar espaços físicos de acolhimento, mas com equipas. Equipas de monitores, de psicólogos, assistentes sociais, de sociólogos, de monitores de rua, pessoas que estão na rua a controlar todo o processo. Isso é muito importante e temos que trabalhar isso. Sabemos que tem custos e isso é por isso que estamos a fazer a essa visita agora, no momento em que estamos a preparar o orçamento do Estado para o ano 2022, para que essas necessidades sejam colmatadas no orçamento. Não todas, mas as mais importantes. E a questão do centro de emergência e os monitores de rua são as mais importantes neste momento. No período de tarde, Fernando Elísio Freire presidi a encerramento de formação de cuidadores de dependentes e a lhe entregar kits de cuidados. 69 comerciantes de mercado novo de Somada concluem formação na educação financeira realizada para a Proempresa em parceria com a Câmara Municipal de Santa Catarina e financiada pela Organização Internacional de Trabalho. De acordo com a administradora de Proempresa, objetivo é capacitar vendedores na técnica de gestão de negócio e trânsito de setor informal. Comerciantes mostra contente e esse problema também facilita nesse trabalho de diaria. Com mais de 20 anos de trabalho no mercado de Somada, Zenaida Gomes teu oxe que sabia se deve fazer conta de balanço no fim de mês, percebe quanto que ganha e quanto que perde. um coisa mareada que nada fazia nunca que nada vendeva não registrava o negócio mas nunca balanceava o negócio para não olhar muito que o negócio até vai. Aí basta que ganha ganha e não conseguem. Com formação na educação financeira realizada para a Proempresa em parceria com a Câmara Municipal de Santa Catarina e financiada pela Organização Internacional de Trabalho onde está entre as mulheres e sete homens que está colocando diariamente no mercado de Somada passa a ter concha ferramentas e técnicas que também facilita o seu trabalho de dia a dia. Aprende o que está na vida com o cliente o que está girando o dinheiro o que está fazendo o poupança o que está querendo o negócio que está feliz com todo alguém que está no negócio e que está comportando O que está formalizando o nosso negócio de maneira que nós conseguimos a nossa finança que nós achamos aquele dinheiro que nós temos que fazer com ele de maneira que nós conseguimos fazer a poupança do nosso dinheiro que é o modo que nós conseguimos para conseguir entrar na INPS formação conta com a parceria de Câmara Municipal de Santa Catarina Vereador de Economia Local Jacinto Horta garante uma Câmara também acompanha que os empreendedores através de incubadora municipal Câmara está aberta Câmara tem incubadora de negócio que está à disposição de nós e de outros operadores para ajuda orienta encaminha mas também Câmara tem uma direção de promoção à competitividade empresarial para poder ajuda surgimento de empresas formalização de empresas e de tudo aquilo que é suporte necessário para que surgem novas empresas novos empresários que não podem mudar aquilo que é paradigma econômico que não crê para não poder ter desenvolvimento Na ato de encerramento de formação em educação financeira administradora de pró-empresa Fla Comerciantes Mestini tudo na Sesmó para sucesso de Sesnegócio Objetivo dentre outros disponibiliza ferramenta que te permite melhoria no negócio local Formação em educação financeira destinada a comerciantes de mercado novo de Somada foi encerrado hoje para administradora de pró-empresa na cerimônia de entrega de diplomas que teve lugar na Universidade de Santiago Adilson Moreno está com as escolas de lavadouro e SOS na praia de discriminação e Fla Comerciantes deixou matrículas e filho na escola depois de tanto corre e estresse Adilson Moreno que é taxista Fla Comerciantes fala de um prazo de fim sendo ele que desde o primeiro dia é bem e é aceitado agora pede quem é de direito para tomar medidas para situações desse tipo que repite Adilson Moreno já ouve Cabo Verde Magazine para denunciar o que está a discriminação para a parte de escola que aceita matrícula desse filho para frequentar EBI para o primeiro mês no próximo ano leitivo se me conta no dia 12 que a inscrição começa na escola de lavadouro na praia e vai para lá mais que atende esse pedido para modo e justificação que é dado é uma sezona que está abrangida naquela primeira fase mas o que é que gosta de hoje é mais que esse assunto desenrola primeiro dia de matrícula não chega lá não se toma aluno de platô e fazenda a medida de paiol e depois a gente nunca discute a prioridade de platô e fazenda nunca discute ok mas o dia seguinte que o outro dia que eles vão me sabiam de 8 anos quando chega lá o dia seguinte de 8 anos ando em pôr na porta com o documento da minha filha o secretário vai para a longa e fala como é eu vou matrícula com a minha filha não matrícula já foi encerrado eu falo como assim como assim senhor hoje que está começando como assim que já foi encerrado não e justou de aflama a sala e essa cheia de aluno de platô e fazenda não tem que dizer que outras horas que são matriculares eu falo ok você que hora que já solta a volta nunca sabe depois nunca falaram mais nada então não deixe baixo porque a outra escola é SOS e chega um das bom dia perguntar se diretório está lá e diretório está e diretório na verdade perguntar olha como é que isso passa como é que passa encastava ali o hotel aí depois eu posso colocar foi escândalo que você está bem pedindo vaga Adilson Moreno que é taxista flama se desejo era pois se filha mais pequenote que está entre a escola para promover o mês no mesmo lugar onde tem dois filhos que estuda até para facilitar a sua própria vida tem dois filhos que estão estuda lá não está apanhando para a outra escola está desse programa para apanhar esse projeto e minha parte interessante também e essas consciências não esse pai tem dois filhos ali tem dois filhos ali na escola a mim nesse momento minha filha que a purificação é a purificação é a purificação é a purificação é a purificação e que está exita na flama se filhos até ser discriminado coisa que está lamenta como é possível volta a sair madrugada para um lugar para o filho alguém está mais tarde que volta a conseguir lugar para que vai madrugada o que está conseguindo a mim mais um vez não está continuando a fama aquele puro racismo que está nele e discriminação essa toma só pedido com o padre com o madre como minha casa é com o padre e com o madre essa toma de meu e ainda as quarta-feira esse pai torna batenta naquas duas escolas que fica praticamente pegado com o companheiro lavadouro e SOS na Prumero e Flamé que recebido e na SOS e Flamé atendido 10 formas para a moda de comer sábado até denúncia a casa o diretório que eu vim eu vim hoje a gente tem mais escândalo a gente tem letitude a gente tem escândalo e a mim tem medo para onde está bem porque ali você desfama a escola a mim você desfama a escola a mim você tem direito de minha filha o que é bom para minha filha você tem segurança para minha filha Cabo Verde Magazine vai de escola lavadouro e que consegui fala com o seu responsável e dirige também para a SOS onde gestora Dulce Santos flamassou e que até responde a acusações que aquele pai Adilson Moreno fez para modem que está autorizado e indicando para o contato o diretor de aquele agrupamento escolar mas nunca consegui E não continua insisto para não ter uma resposta Banhista está pedindo alargamento de horário de funcionamento de mar na cidade de praia tendo em conta que está cumprindo o distanciamento no lugar de tomar banho está pedindo um horário mais alargado para as podigosas das férias de melhor forma Nesse período de férias Mar de Quebra Canela é um de que as áreas balinhárias mais procurado para banhistas dentro de Capitã Com o estado de calamidade de critério no país limitações fazem com que mares ficam a funcionar de 6 para 10 horas de cedo e de 4 para 10 horas de tarde o que está desagrada muito Alguém Hoje exatamente para 10 horas de cedo banhistas foi obrigado a sair de água esta lamenta e situação sobretudo para morrer este estado dar os peta medidas de distanciamento e sugire um alargamento 10 horários É triste para nós que temos cultura oceânica logo que chega 10 horas de cedo em pleno verão que se lhe quente fica triste Para mim isso é alargado para nós como estudantes de férias com todo aquele calor não está creio não toma um banho de mar e levanta cedo nem sempre e sabe se então eu tenho que apoiar nos alarmes se agitando quando vem 8 horas quando convive bom convive com o distanciamento é claro mas antes eu me alargava ele quando podia aproveitar mas tinha o praia demais o distanciamento para aquele que hoje ali cumprir com o distanciamento com todas as medidas de covid-19 não pode ser um pouco mais alargado para nós de férias e nós de mais tempo no mar horários de 7 até 10 horas portanto não tem corda sério para não bem para não cair alguém e de tarde só alguém e pouco tempo para nós estar na mar então pode ser um pouco mais alargado e mais tarde o horário devia alargar mas muito alguém está dura que corda e nem sol para sair mas é 0 de mais tem um meio dia se o horário é de 6 para 10 todo alguém está bem ou de 4 para 6 também se é melhor todo alguém está bem tem tudo alguém juntado se eu vou ir tarde aqui o filme ali se é todo alguém ali agora se eu põe mais o horário muito alguém está bem um horário diferente que essa coisa é melhor acho melhor tipo não sabe que para nós bem o mar e nós aqui no mar não temos amigos e nós amigos não tem sequestro todo dia então nunca se entende razão de cortar mar para 10 horas Esses situações tem com moratio praenses principalmente jovens que estão na período de férias e escatene tanto alternativas pês ocupa sexto tempo livre Câmara Municipal de Santa Cruz se reúne com imigrantes que se diferem no município para obter essa preocupação muita instituição de município participa na cerimônia que conta sobretudo com presença de ministro de comunidades Câmara Municipal de Santa Cruz se reúne imigrantes que se aproveitam tempo de descanso passar com família nesse conselho oportunidade para essa franja que te reside na diáspora expõe dificuldade que te persiste e que te preocupa Lá não está acolhido bem acolhido mas ali no nosso país de origem mas lá fora não está acolhido atualmente mais melhor que ali é o quanto ali tem tudo de sustentação o problema da fânica nos imigrantes precisa de melhor um bocadinho Não tenho notado pessoalmente comigo é como disse mas já não tenho notado e é uma coisa que não há chama de via de ter mais um pouco de consideração a pessoa se for a hora que o salão botar esforço a chupo manda um coisa e a hora que o bem botar querer recuperar por isso a gente devia fazer mais atenção naquele sentido O presidente de Câmara Municipal de Santa Cruz sublinha a meta reconhece o papel fundamental de desempenhar o padriás por aí e adianta que a função de Câmara Municipal é criar junto de outras instituições tudo condições para que imigrantes se sintam bem acolhidos O senhor para vem também o senhor também cria condições para cada vez também que eles vêm para a terra apesar de melhores condições para já se construem habitação própria mas também pese em vista ali na Santa Cruz Ministro da Comunidade depois discuta alguns de que as reclamações e avança que o Ministério tudo da Fazepa responde preocupações levantadas É nossa missão como Ministro das Comunidades e do Ministério edificar instituições para atender às grandes necessidades e também aos desafios das nossas comunidades ou seja considerar as comunidades caverdianas como uma extensão das ilhas e eliminar essa distância que existe não só a nível da definição de políticas muito concretas reformas por exemplo a nível do estatuto do investimento da nossa diáspora a nível de gestão das pequenas encomendas a nível de toda a política e das pautas das bandeiras que são questões concretas que nós neste momento estamos a fazer o levantamento e em diálogo com as alfândagas e em diálogo com as instituições nacionais e de ficar políticas inclusivas para diminuir essas dificuldades que são recorrentes encontro de imigrantes promovido para a Câmara Municipal de Santa Cruz termina com a realização de eventos culturais na âmbito desse evento também a Câmara Municipal de Santa Cruz e a Câmara Municipal de Boa Vista celebra relações de cooperação na domínios de turismo pesca agricultura assim como juventude Presidente de Câmara Municipal de Santa Cruz considera importante cooperação entre Santa Cruz e Boa Vista e Itaflã mas a aproximação apenas a trazer bons frutos na domínios diferentes de atividade Vamos poder colher bons frutos dessa geminação que vamos rubricar a partir de agora e nós queremos também contar com os nossos parceiros neste momento há um bom número dos santopresenses que vivem que trabalham lá mas que nunca têm esquecido da terra natal e tem dado também a partir de lá grande contributo para o desenvolvimento do do município de Santa Cruz e da cidade de Carvadejo em particular Presidente de Câmara Municipal de Boa Vista na discurso ainda começa para mencionar nomes sonantes de cultura nacional e internacional como Elida Almeida Nhanácea Gomi e Cacháce para depois enfatizar a importância da geminação Este protocolo contém um leque de normas de áreas de intervenção que se pode desenvolver e potencializar entre os nossos municípios e as nossas populações que devemos saber aproveitar nomeadamente a cultura ação social turismo setor económico juventude etc que devemos saber aproveitar pois constituem aspectos relevantes para atingirmos os objetivos de desenvolvimento sustentável como neste protocolo somos todos chamados a desenvolver projetos e iniciativas que seguramente vão desenvolver os nossos municípios e a qualidade de vida das nossas comunidades Ministro de Comunidade afirma que estabelecimento de laços de geminação entre Santa Cruz e Bovista contribui para a promoção de desenvolvimento equilibrado entre os 12 municípios São dois municípios que se casam mas não é por acaso é pela funcionalidade e para criar mais valor e agregar valor e eu espero num período pós-covid vamos ver o interesse deste casamento que eu desejo muitas felicidades e que dê frutos e também resultados para o bem-estar das suas gentes A intermunicipalidade é algo fundamental para o desenvolvimento de Cabo Verde Somos ilhas e temos que interrelacionar Boa Vista e Santa Cruz formaliza protocolo de geminação na quadro de festa de Nho Santiago Maior Com o presidente de Câmara desde os 12 municípios a INLTC atuita considera a assinatura desse protocolo como reconhecimento de uma ligação histórica que tem existe entre Boa Vista e Santa Cruz E hoje Cabo Verde Magazinita traz a história de Clara Silva ele que sai de São Nicolau e ainda menor de idade para a trabalha na Itália como empregada doméstica e que hoje é professora universitária na Itália Clara Silva é também coautora de livro Cabo Verdeanas na Itália que está a ser lançado esta quinta-feira na Universidade de MPG na cidade de Praia Nesseiro na Ribeirinha ilha de São Nicolau Clara Silva saindo a menor de idade de ser terra natal para a Itália onde ele começou a trabalhar como empregada doméstica na Florença que ele aconteceu em 1980 Mara tudo imigrante e vai ter uma vida melhor e com o objetivo de ajuda a família que deixou na Cabo Verde um caminhado que foi fácil afinal ele teve que trabalhar e estuda ao mesmo tempo e vai no meio de imigração da cadeia migratória para a Itália e quando eu me jogava logo eu tinha que fazer alguma coisa diferente então comecei a estudar no princípio a Itália que reconhecia nem aquele diploma de escola primária como tinha eu tive que fazer diploma de escola primária fazer lição e depois fazer universidade e até universidade curso de universidade me estuda e me trabalha na casa de pessoas para moderar o único trabalho que a gente está a encontrar estudos foi segundo Clara Silva caminho para ser liberdade depois de fazer ensino médio com sucesso ele conviveu com pessoas que incentivá-la a continuar pastores superiores na Universidade de Florença onde é forma na área de pedagogia a Universidade de Florença adoptou-me como um pedagogista na área de inserção escolar dos filhos de imigrantes de todos os países era um período em que a Itália estava a recolher muitos imigrantes que estavam em toda parte do mundo não só de Cabo Verde mas da África da América Latina da Ásia então começou a fazer pesquisa sobre a inserção escolar e o sucesso escolar dos filhos de imigrantes ali que começou a história depois em 2005 me entrei na universidade como pesquisadora e em 2010 como professora associada e no princípio ano vim ser concurso como professora catedrática da área pedagógica sempre na Universidade de Florença Nesse caminhado foi importante segundo Silva contato com a comunidade de Cabo Verdeana apesar da Altafranquia que foi frequente no entanto com o Zaqueira Paradesse chegada da Itália e a força demonstrada para Mugieres que mora a ela e deixa Cabo Verde para viver num terra estranho uma situação que motivou a comissão pesquisa onde está reconstruindo a história de Mugieres que está a Medicelle e que acabou de ser contada no livro Cabo Verdeanas de Itália que conta com a autoria de jornalista Maria de Lourdes Jesus é um livro para a segunda geração para fazer se conhecer a história de esses mais massispais e um livro também para a sociedade italiana para mostrar que as pessoas de onde é Cabo Verdeana trabalha Zique Cabo Verde o livro foi escrevido na língua italiana na primeira vez e depois o livro também foi traduzido para Cabo Verde também para mostrar Cabo Verde a verdadeira história das mulheres cabo verdeanas e um primeiro trabalho científico sobre a imigração cabordiana depois disto vai seguir os outros relativamente à segunda geração relativamente às mulheres protagonistas porque tem muitas mulheres tem muitas mulheres protagonistas da imigração cabordiana na Itália tem Maria Silvia por exemplo que está a fazer um grande trabalho sobre na área sanitária de contacto profissionistas da Itália que quiser bem ler e dão contribuição para o vencimento da medicina das curas em Cabo Verde esse livro está a ser lançado esta quinta-feira para cinco horas tarde na Universidade de Jean Piaget onde as instituições académicas que Florença tem parceria já tem alguns anos mas Nese vindo a Cabo Verde Clara Silva quer reforçar relações com outros Universidade e apesar de pandemia o Chába Moese é um momento que não devia reforçar nossa relação em Cabo Verde para o modo de Cabo Verde ficar sempre não só para mim até para minha marida e para minha filha e um cura é um momento de reforçamento identitário de reforçamento de amizade e a Mestalipa reforça a cooperação entre as Universidades italianas de Florença e também as Universidades de Cabo Verde por enquanto Piaget é mais importante tem história mas também me está interessado em ter como Universidade de Diferença relação com outras Universidades para reforçar a cooperação uma cooperação baseada na igualdade não troca de experiência não intercamos de cultura cooperação que Clara Silva Taspirama também rende bons frutos e boas experiências na futuro De empregada doméstica para professora universitária premiada Clara Silva é um caso de sucesso luta fazer um intervalo luta volta já já Olá mais um mês bem-vindo à segunda parte de Cabo Verde Magazine momento de língua materno conosco o colaborador Marciano Moreira ele que é estudioso de crioulo Então manda tudo telespetador mantenha Primeira pergunta Cosa é que é Sambarco? Segundo dicionário de Manuel de Luz Gonçalves outro nome para Sambarco é Alberca Segundo dicionário sobre a direção de Jürgen Leng Sambarco ou Alberca é um sandália que principalmente antes de independência próprio pastor fazia basicamente com a sola de pele marada não esfiou pastor amarava que esfiou na pé para suster sola de sandália na sola pé Sola de Sambarco pode ser de outro material capaz de proteger sola de pé se mapadas de pneu também ao invés de fio pode usar de tira de câmara de ar de pneu portanto Sambarco é um sandália galante normalmente de pele não curtido que principalmente na passado pastor pobre está fazendo para seu uso português no português está falado alparca ou alpercata segundo último pergunta Mambaca tem diferença entre nosso alfabeto e alfabeto português um amigo flanco moral que ele ah alfabeto cabrugiano é igual ao alfabeto português para ver se tem mesmo letra Mambaca ele tem razão aparentemente ele tem razão pois tem só uma letra que existe no nosso alfabeto e que existe no alfabeto português que é letra N isto é que é que está usado para escrever Mule Nganale Nganhama etc e as letras estão usadas basicamente só na variante de Santiago só que características de um alfabeto que até depende só de sinais gráficos letras que ele tem mas também de para coser que cada letra serve isto é depende de qual que é função de cada letra depende de para que som que cada letra está usado Ora nas bases não tem resumidamente as diferenças principais entre nos alfabetos e alfabetos portugueses enquanto no alfabeto portugues G te sirve para escrever som G ou som J nos alfabetos G te sirve para escrever apenas som G enquanto no alfabeto portugues O te sirve para escrever som O ou som U no nosso alfabeto O te sirve para escrever apenas som O enquanto no alfabeto portugues S te sirve para escrever som S que são Z no no nosso alfabeto S te sirve para escrever apenas som S enquanto no alfabeto portugues X te sirve para escrever som X o som Z o som S o som X o som X X no nosso alfabeto X te sirve para escrever apenas som X enquanto no alfabeto portugues Z te sirve para escrever som X nos alfabetos Z te sirve para escrever apenas som Z que as diferenças principais tem outras diferenças portanto nos alfabetos é diferente de alfabeto portugues sim senhor patê de cavalo servido com mojo de frutos bormégio é prato que ganha concurso realizado na âmbito de Cavalo Fresh Festival que decore no último fim de semana na São Vicente e peteu foi feito para restaurante Libistró Júri desse concurso gastronómico fez anúncio de vencedor hoje pela manhã e a escuí um proto de cavalo feito sabor de Burkina Face Proto escuí depois de uma luta reunida de acordo com a organização foi feito peteando Suadogô um cozinheiro Burkina B e que residia Lina São Vicente ao tudo participa 11 daqueles 15 restaurantes que estavam inscritos na 9ª edição de Cavalo Fresco Festival chama-se pete de cavalo é feito como cavalo com certeza e o cor vermelho vem do facto que tomate nata tomilho um pouco de manteiga mais doce e servido como aquele molho que você pode ver como fruta vermelho molho tipo agro doce sim nem muito porque principalmente o festival de cavalo atraiu muito clientes para chegar no restaurante mas não era principalmente para comer pratos de cavalo era para escolher outra coisa sim isto é uma parte da realidade do que aconteceu durante sim vamos porque tem muita gente que está a dizer que temos de incluir isso como uma entrada para servir antes de comer um prato forte além daquele troféu de pedra restaurante vencedor de concurso cavalo mas sabe ganhar direito a participar na próxima edição de cavalo fresco festival sem pagar a taxa da participação nona edição desse certame gastronómico decorrer num formato diferente daquele que já na anterior onde é que cada restaurante funcionar nesse espaço habitual para nós muito mais interessante a gente não tem se deslocar para a cidade portanto como dado os custos de transporte ou a locação do lugar etc por 16 horas desta vez tranquilamente no nosso restaurante onde todos estão no seu lugar durante três dias como um preço muito mais razoável para nós então ideal mas claro a clientela é diferente A organização de cavalo fresco festival demonstrar satisfeito com o resultado da senónia edição desse certame e esta vez é um balanço positivo de cumprimento da programação que foi de linhote nós 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 perdemos a essência do cavalo fresco tendo em conta todos os objetivos que nós traçamos o plano que nós criamos toda a segurança logística que foi projetada para o cavalo fresco festival e de uma certa forma tendo em conta também o feedback em termos da delegacia de saúde e da polícia nacional e mesmo da polícia marítima o balanço é positivo e nós respeitamos todas as regras de segurança tudo regras de segurança Gossi no topo final de Cabo Verde Magazine fica com lembra tempo com o dia de dona com o tema pomba de manhã se eu se crê e eu se fica direito pomba 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 a baranda pombang pombа episode pomba 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 Amém. 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 Amém.